Música Oi amoris, eu já vim aqui para começar o vlog das férias Eu acho que eu vou vlogar todas as férias para vocês no Codotão de Atme Agora são uma e alguma coisa da manhã Eu editei dois vídeos, acabei de postar a tag testando o melhor amigo E hoje eu vou gravar tudo para vocês Então é isso Então é hoje, igual o René Então gente, minha malinha da praia eu vou mostrar para vocês no vídeo de comprimas Porque eu vou fazer um vídeo de comprimas Eu vou mostrar para vocês tudo o que eu comprei para levar, tá? Então aí depois eu mostro a mala que eu estou levando Tudo que eu comprei no mês de outubro Que eu acho... Eu gravei vídeo de comprimas de outubro? Não gravei, outubro, novembro e dezembro Tem comprinhas de... vai acumular comprinhas de 3 meses Não, de outubro e novembro, né? De dezembro vai ser outro vídeo Então aí eu vou filmar tudo para vocês Ali está a mala, não sei lá, não sei se vai acontecer E agora eu estou arrumando minha bolsa Porque essa semana eu vou ficar na minha avó Não, não estou mentindo a bola E aí sexta eu estiver para a praia E eu volto só no domingo Na segunda, não sei E eu passei Os outros até dia 12 e eu passei Enfim, né gente? E depois eu vou mostrar para vocês Acho que amanhã eu vou gravar vídeo Na verdade amanhã É de descaminhada Projeto Verão, Projeto Verão Aí, enfim, depois eu vou mostrar para vocês Oi, amores Agora é 11 horas da noite Alguma coisa assim E... Eu estava tentando gravar um vídeo Que no final não deu nada certo Mas eu estava vendo agora Eu sempre marco para assistir mais tarde os vídeos Depois que eu gravo Depois que eu faço tudo o que eu tenho para fazer E um dos vídeos que eu marquei para assistir mais tarde Foi o tour pelo quarto da Cacá E a mãe dela falou No começo do vídeo e tal Que ela não era Não querer deixar a imagem da Cacá descansar Enfim E... Peraí que eu vou colocar aqui a câmera E... E no último No... É Antes desse vídeo ela postou o texto da Cacá Alguma coisa assim E gente Deixa eu ver o comentário maldoso E aí eu lembro que a minha mãe sempre acompanhou Foi isso, meu Deus Sempre acompanhou o canal da Cacá comigo No outro, deixei de like Desde que eu comecei a assistir a Cacá O primeiro vídeo dela que eu vi Eu não sabia que ela tinha A doente E aí depois eu Eu pesquisei E eu achei E eu fiquei sabendo sobre a história dela E desde então Minha mãe sempre assistiu todos os vídeos dela comigo Minha mãe gostava dela E... Aí eu lembro que quando ela morreu Até minha mãe ficou chateada Quando ela faleceu na verdade Até minha mãe ficou chateada e tal E quando a minha mãe viu tanto de comentário maldoso Que tinha no vídeo do texto Que a Cacá escreveu A minha mãe virou Simplesmente E falou assim pra mim Nunca se diz isso pra mamãe E eu não sei se todo mundo aqui conhece a história Mas... Isso vai entrar no blog Mas... A minha irmã também morreu Então... É uma história meio complicada Mas... É por isso que a minha mãe falou Nunca se diz isso pra mamãe E a minha irmã morreu Logo que ela nasceu Então desde o começo Pera aí gente Desde o começo A minha mãe sempre sobe Desde o começo da gravidez E a minha irmã ia nascer E ia morrer Só que agora vocês se coloquem no lugar Da mãe da Cacá Ela nunca imaginava que a filha dela Ia morrer tão nova Sabe? Ambas as dores foram a mesma Porque era uma filha Sabe? E... Gente Ela não se desfez do quarto Não é porque ela tá querendo Lembrar da Cacá toda hora Não, não é porque ela não quer Sabe? Não é isso gente Eu lembro que a minha mãe Um dia ela até me disse Que ela tinha comprado tudo Roupinha Ela comprou tudo Em berço Tudo mesmo Pra Magna Que é minha irmã Que ela morreu Eu não conhecia ela Óbvio né Era pra ela ter 19 anos Alguma coisa assim Não tenho 12 E... Enfim Não morro Faltar E eu lembro que ela falou Que ela demorou uns meses Até ela conseguir Se desfazer de duplicador É grande gente Então não critique Simplesmente não critique Tanto que eu vou chamar Minha mãe pra gravar Um vídeo comigo Falando sobre isso Explicando a história Porque sempre que eu falo Ah eu tive uma irmã Todo mundo me pergunta Mas eu não conheci ela Gente Eu vou chorar Meu olho tá cheio de lágrima E... Eu não sei se a minha mãe Vai querer gravar Porque... Hoje ela fala Sobre o assunto normal E tal São 7 anos de diferença Entre eu e minha irmã Ou era pra ela ter 18 Ou 19 Alguma coisa assim E a minha mãe demora Tanto tempo pra me ter depois Porque ela achou Que eu ia ter a mesma coisa E que eu ia morrer Mas... Enfim O médico troca o juiz Ela falou que não ia ter nada Mas ela ficou com isso na cabeça Ela morria de medo De fazer exame E eu ter alguma coisa Meu carinho Hoje é um assunto O que ela fala Ela conversa Ela explica pra todo mundo Mas eu lembro Que logo depois que aconteceu A minha avó disse Que ela não falava com ninguém Sobre o assunto Tanto que como ela era neném Ela não pôde ir no enterro Da minha irmã E talvez foi até melhor Porque eu acho que ela ia Sofrer mais ainda E eu lembro que uma vez A gente foi no enterro De uma outra pessoa E no... Coisa do lado Tava até no velário De uma bebezinha Gente De um aninho E a minha mãe Passou assim na frente Ela tava no treco tão ruim Assim que eu achei Que ela ia cair e desmaiar lá Sério Então assim Eu vou chamar minha mãe Pra gravar muito Sobre o assunto Não sei se ela vai aceitar Eu não sei direito Que a minha irmã tinha Não sei direito Por que que ela morreu Eu só sei que ela nasceu Eu acho que ela ficou Muito pouco tempo viva E morreu Mas a minha mãe sabia Que ela ia morrer Então... Mas... Eu não sei se a minha mãe Vai aceitar Mas eu vou tentar Convencer Eu só não digo Que vai ser esse ano Porque o ano Já tá acabando E... Enfim, gente E até pra mim Que nunca vi minha irmã Não conheci ela Até pra mim Toda vez que eu falo Eu me arrepio da cabeça Aos pés Meu olho enche de lágrima Porque pra mim É como se eu estivesse conhecido Sabe? Às vezes Eu queria ter conhecido ela Sabe? Mas... Não é Então não critiquem, tá bom? Não critiquem Porque eu mostrei todos os comentários Que tinham no vídeo E a minha mãe ficou besta Ela falou Como uma pessoa pode ser tão maldosa Nesse ponto E escrever numa rede social Tudo isso pra mãe da menina Enfim, gente Vai ter gente que vai falar Ah, mas já aconteceu há séculos E por que você tá falando agora? Porque Você coloca aí no lugar da menina Eu só quinta Vamos dando de assunto Vocês viram a polêmica Da Andressa Oraque? É É o que eu sempre falo Não faz o que você não deveria fazer É Essa manhã das pessoas De querer fazer cada vez mais Tratamento estético De querer cada vez mais Ficar com o corpo bonito Isso não é certo Vocês sabem disso, gente Simplesmente O que é Esqueci o nome Não sei É uma coisa Que ela não deveria colocar Simplesmente isso Agora tá lá sofrendo Entre a vida e a morte Não desejo mal pra ninguém Mas Eu assim Eu não duvido Que ela não faça de novo Mais pra frente Porque elas falam Que não vão fazer mais Mas elas sempre fazem de novo E Que ela melhore, né Óbvio A gente quer o bem de todo mundo Que ela melhore Fica bem logo E volta a apresentar o programa Que ela apresentou lá Qual o seu nome Sei que é na rede de vida Não faço ideia de qual o nome Mas eu assisti De vez em quando Então É tipo TV Fama Mais ou menos Assim É É tipo TV Fama Eu acho Enfim, gente Mas Agora eu tô renderizando o vídeo Tô assistindo os vídeos No YouTube E é isso E Tá vendo? Meu olho parou de encher de lágrimas Só quando eu tava falando O assunto E as pessoas não acreditam Que eu tive uma irmã Na verdade Tive aspas Porque eu não conheci ela E as pessoas não acreditam Elas acham que eu tô mentindo E elas vão perguntar pra minha mãe Porque elas acham que eu sou uma mentirosa E eu tô mentindo Mas eu não estou mentindo, gente Era pro nome dela ser Mariana O nome da minha bisavó é Mariana Legal Não sei porque eu não lembro Que eu vou falar Na tela de Mariana E aí vocês entenderam Que o nome é Vitória, né? Vocês entenderam É o tema super feito Não aconteceu nada comigo E os fatos Então, amores Agora eu vou ver o que eu vou fazer E se eu for fazer O que eu vou dizer A gente vai falar pra vocês, tá? Bom, gente Deixa eu esclarecer Um assunto aqui Eu acho que foi O Gustavo Que me perguntou Se a tag testou No melhor amigo Era pra eu saber Quem me conhecia mais Ou se tava valendo ponto Alguma coisa assim Que ele perguntou E, enfim Eu esqueci de falar isso no vídeo Até eles não sabiam Mas era pra saber É, aliás Era pra saber Quem me conhece melhor Mas eu ia somar Eu ia fazer ponto também Aí eu esqueci de Avisar esse detalhe importantíssimo Mas deixa pra próxima Enfim E no final Eu nem sei Quem respondeu Coisa mais certa, né? Tinha uma lista De infinidade de coisas Que eu não como A pessoa vai lá E me fala Duas falas Que eu não como Coisas Marinhas Assim, animais Peixe Que amanhã Essas coisas eu não como Quer dizer Depende do peixe E o outro vai me falar Que eu não como giló Quem não come giló, gente? Tanta coisa As pessoas vão me falar Justo isso Enfim E eu tô com esse óculos Hoje Porque a minha preguiça De lavar o outro É maior do que eu mesma Não é mentira Porque assim Eu sempre tô com o outro Mas esse aqui eu uso mais Pra editar vídeo E tudo mais Porque a lente dele Embaça bem menos Do que a outra lente Eu achava que embaçava mais Mas eu vi que embaça menos Eu tô faz duas semanas Sem lavar esse óculos E tô enxergando Perfeitamente bem Então Eu gosto de usar ele Pra editar e tudo mais Só que o campo de visão dele É muito pequeno Então isso me atrapalha um pouco Porque eu gosto de Quando você olha pra baixo Eu enxergo tudo abastado Você olha pra cima Eu enxergo tudo abastado Você tem que enxergar bem No rumo da lente Então eu não gosto Mas Eu decidi usar O outro tá na bolsa Eu decidi usar esse Porque fazia tempo Que eu não usava esse E Todos os meus últimos vídeos É como outro óculos Eu não tô mais usando esse Assim Tipo pra sair nem nada Porque eu gosto mais do outro Gente Sinceramente Além de ser da Tome É É o modelo que eu sempre quis Enfim Meu braço está doado Nossa gente Isso porque essa câmera É a menor Agora vocês imaginam Pegando aquele tijolo E segurando Ai Resultado não Semana passada É Eu não sei Eu acho que eu tava Lá na Tava lá na No quintal da minha bola Eu tava segurando a câmera Não sei o que lá E tava Mas tipo Eu não tava segurando a câmera Porque eu tava gravando o vlog Eu tava gravando tipo Um vídeo do Pedrinho Sabe E Aí E tá lá Eu com aquele Coisa que parece um tijolo Porque é muito pesado Aquele negócio Aquela outra câmera E aí tá E eu lá Aí todo mundo passa E olha né Porque uma pessoa normal Não vai ficar fazendo isso E sério gente Eu não Eu não consigo Andar na rua Com essa câmera E nem com a outra Essa já tá doendo Meu braço De tanto eu ficar segurando Agora vocês imaginam a outra Dói o braço gente Dói o braço Enfim Ai Bem melhor Ó Então Como sexta-feira Começa o vlog Da praia Aqui Ignora a vitória Ignora a vitória Eu não sou normal Gente Não sou normal Eu tenho certeza Que eu não sou normal Absoluta Esse foi o meu caso Não Esse vlog não teve Nada de interessante Hoje o dia Não foi nada interessante Porque eu dormi o dia inteiro Resumindo a minha vida Eu dormi o dia inteiro Depois a viazinha Vomitou em mim de novo Hoje tinha A Bruna Tavares E a Pipoca E o Taranaki Do Iguatemi E eu não fui Porque o meu pai Não quis me levar Porque ele preferiu Ficar assistindo o jogo Ele vai Ele tava errado Com a minha Deixa ele Deixa o dia que ele quiser Com o acordo do domingo 5 horas da manhã Pra ir no pesqueiro Ele vai ver Quem é que vai no pesqueiro É o Vitora Revolves Ele vai ver Pois eu não saio Eu já não gosto de sair Com o meu pai Tá filmando Agora que eu não saio mesmo Se ele quiser me levar Pra ver ela Eu também não vou mais É só porque eu falei Que eu queria um batom Da nova coleção da Máquia Aí minha mãe falou assim Ai meu pai não quis me levar Mas eles tão ferrados Deixa ele Deixa eles Eu não vou Mais E um dia eles querem Vou ficar com a minha avó Dia, noite, noite, dia Já que eu fico com a minha avó Dia, noite, noite, dia Minha mãe A minha mãe quer ficar Pedevida Quando ela vira pra mim E fala Eu vou sair Quer comigo? Tipo eles vão no mercado No shopping E eu fico com a minha avó Que é mais legal Porque assim A minha avó Ela meio que faz tudo O que eu quero Se eu quiser maquiar ela Ela fica naquela coisa De não Mas aí no final Eu maquia ela sem ela querer E ela deixa Você faz a maior bagunça Ela briga com você Mas ela não consegue Te deixar com medo Depois outra coisa Casa de vô é maravilhoso Ela pode estar Só com uns 5 reais Mas com esses 5 reais Ela faz milagre E faz seu vô ir lá Comprar o mercado inteiro Pra não te deixar com fome Ela deixa de assistir O programa preferido dela Pra você assistir o seu Ela deixa de sair Pra cuidar de você Então Beijo vó I love you É Ah Pra que pergunte Meu adulto Tá grávida De gêmeos mesmo Gêmeos Dose do que O que que será que é? Eu tenho meu palpite De que ou é dois meninos Ou é um casal Enfim Ai gente Eu tava triste Porque eu ia pra praia Porque eu não queria pra praia Mas agora eu tô feliz Porque eu vou pra praia Não dá pra entender Então gente Agora Eu vou mostrar pra vocês Um Um negócio aí Já volto Pera aí Não esperem aí Tá Não saia muito de novo Então gente A coisa que eu ia mostrar É um produto que ele é meio milagroso Aspas Aqui atrás É o meu editor lindo Divo maravilhoso Que eu não sei mexer no Mentira eu sei Que é o Celu Sculptry Que é esse aqui Que ele é pra celulite Gente Sério Não tem celulite Mas eu vou confessar Eu acho que eu tenho duas estrias Na perna E elas diminuíram tipo Dois centímetros Desde que eu comecei a usar Faz umas duas semanas Então a cada uma semana Ela diminui um centímetro Alguma Esse barulho é irritante É um centímetro Alguma coisa assim E Ele é pra celulite Mas ele também serve pra estria Então Assim Não é em todo mundo Que ele fez efeito Eu achava que ele era melhor Mas ele é milagroso sim Gente Sério Ai caiu Então gente Eu acho que não tem nada mais Te amo assim Pra mostrar no momento Então O dia termina aqui Porque já é meia noite Então agora Eu vou tirar a maquiagem Vou fazer o que eu tenho pra fazer E é isso Um beijo E até amanhã